Bom Zanin, vamos lá para a nossa segunda análise, são lances curtos aqui que a gente vai ver desse jogo e depois para completar vou falar de uma situação do que que a gente fez e o que que aconteceu nesse jogo em relação a nossa postura e o que que causou a gente não ter conseguido ter ido melhor no jogo, tá bom? Bom, foram dois lances teus de organização defensiva e dois de transição que é importante a gente reforçar, tá? Então primeiro, a nossa marcação Zanin, basicamente ela é uma marcação zonal, ou seja, durante a marcação zonal a minha, a preocupação da nossa equipe ela tem que ser de ficar prestando atenção em quatro referências, a primeira é o espaço, ela é a mais importante, quer dizer isso, que a gente tem que ficar vigiando os espaços mais importantes do campo, antes de pensar em tentar tomar bola, tá? E como é que seria esse aqui na prática? Essa primeira linha de marcação, quais são as referências de movimento? Vou abrir aqui a projeta eletrônica, a projeta virtual para ficar mais claro isso para você, tá? 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 Desconsidera as cores que isso aqui é mais sobre o treino que eu estava montando aqui Então, deixa eu até mudar Isso não vai te confundir Tá, vamos lá Deixa eu botar aqui o Rian Deixa eu ver aqui o David Deixa eu pegar aqui do outro time Isso aqui é do time sub-11 que eu treinava Tá? Então, o 5 O 8 O 10 O 7 O 9 E o 11 Deixa eu pegar aqui Vou pegar aqui um outro time Pronto, então vamos lá Depois de corrigir aqui, vamos lá Então, para reforçar Na marcação zonal Zanin, a nossa preocupação é proteger os espaços mais importantes do campo Então, dentro disso Há três espaços que a gente tem que proteger Há alguns espaços que a gente precisa proteger no campo Eu vou destacar aqui para facilitar o teu entendimento Então, ó Esse espaço aqui O meio A parte centro-média-esquerda Centro-média-direita E a frente Junto com o miolo da área Pronto A partir desse momento A gente entende Que essas são nossas quatro referências De espaço Onde a bola não pode entrar Entendeu? Onde o adversário não pode ter conforto Dentro disso Por que é importante saber disso? Porque aí tu vai saber a hora De quando botar o pé De quando não botar o pé Para onde correr E para onde não correr Então Vamos dizer que você seja aqui o Caio O número 11 Então Entrou o passe aqui no direito A bola está entrando Numa zona A bola está entrando Numa zona importante Não Então eu vou só cercar Proteger Esse espaço Nossa bola não pode entrar aqui Certo? Ela não pode entrar aqui Enquanto que o 11 Vem proteger Esse outro espaço importante Aqui vai rolar um encaixe Balanço 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 Para proteger qual espaço? Esse aqui Certo? Um espaço que vai ficar desprotegido Mais ou menos é esse aqui E aí esse 11 Tem que vir aqui na diagonal Do 9 Para ele Proteger o espaço de dentro E já está próximo Desse espaço aqui Para quando o adversário Fizer uma virada rápida De jogo Certo? Se a bola virar para cá A mesma coisa Vou proteger esse espaço aqui O 9 Protege Esse segundo espaço E esse terceiro Ele já fica próximo Por isso que ele não pode Balançar muito Para cá Se não se toma uma virada Se não se toma uma virada Não dá tempo de chegar aqui O cara vai conduzir Certo? Beleza? É? Show! Se a bola entra no fundo Se o cara consegue achar o passo no fundo Pressiona Pressiona Ocupa a área Ocupa a área Ocupa a área Protegendo este espaço E esses dois Vão proteger a frente da área Da feita que a bola entrar no fundo Aí Esses espaços deixam de ser importantes Para esse aqui Ser o mais importante Para a gente se preocupar Entendeu? Pronto Basicamente era isso Que 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 a gente treinou Foi basicamente isso Que a gente treinou Né? Durante a semana Logo Nenhum momento você viu aí De eu falar de encaixe Que você pega o fulano Que você pega o ciclano Né? Então Ó A correção desse vídeo Vem em cima disso Nesse lance aqui Você fechou esse espaço Olha lá Se você tivesse parado bem aqui Você já ia proteger esse espaço Que ele é importante E ainda ia tirar esse passo aqui dentro Né? Só que aí você segue o adversário E aí quando você segue O adversário Lembra daquele espaço Que eu te falei aqui Ó Aquele terceiro espaço Ficou livre E é por lá Que o adversário vai atacar Olha lá Ó Viu? Entraram lá Né? Mas aí depois a gente consegue Cercando E protegendo E aí Pressionando Não aconteceu nada Tá? Então qual é a correção Que a gente quer Que você faça aqui Balançou Já para na diagonal dele Ó Já era pra ter parado Aqui na diagonal do Brian Se o passe Se o passe entrasse aqui Você iria voltar Por dentro Pra proteger Esse próximo espaço Importante Então no desenho Ficaria isso aqui Ó Então O jogo virou pra lá Né? Você Tá bem aqui O passe Entrou lá Ao invés de seguir Esse cara aqui Ao invés de segui-lo Você só ia dar a volta Por trás dele E todo mundo Ia balançar Se achasse Um passo por aqui Seria um passo por cima Se eles achassem Dava tempo De sair de baixo Entendeu? E aí a gente voltaria A marcar em zona Beleza? Vamos pro próximo vídeo Ainda falando sobre a marcação Nossa marcação em zona Né? Em bloco 3 Aqui você fez correto Né? Você não foi atrás de ninguém O passe Foi ameaçado entrar por dentro O Rafael já saltou uma linha aqui Pra pressionar Entendeu? E aí eu quero que você faça Esse próximo ajuste aqui Você botou o pé No momento que não precisava botar Ó O cara chegou bem pertinho de você E aí você botou o pé Na hora que você bota o pé Você fica vulnerável Pra sofrer um 2 contra 1 Percebe que a bola Tá sob o controle do jogador E ele tá num espaço Onde a gente pode deixá-lo ficar Entendeu? Então qual é a sua? Deixa lá o passe entrar Que aí A gente vai conseguir equilibrar Ó Como você botou o pé O adversário fugiu Pelo lado Pelo lado Pelo seu lado mais vulnerável Fugiu na sua costa Ó Vê? Percebe? E aí Eles conseguiram vir E atacar por dentro E finalizar Viu? Entraram num espaço Que a gente não pode permitir Que eles entrem Ó É o espaço do desenho Que eu te mostrei aqui Ó Finalizaram daqui Então Jesse O que que eu faço Nesse lance? A bola entrou lá Entrou aqui Você foi dar o combate Para na frente dele Ele tá longe Daqui ele não vai fazer gol mesmo Né? Se ele achar o passe aqui Você consegue Tá equilibrado Já pra fechar esse espaço A diagonal pra trás E ainda fechar um passe Pra dentro aqui Ó Entendeu? E também é o tempo Que o 9 O Brian No caso aqui Ele baixaria Pra te ajudar Beleza? Aí no máximo O que que eles iam fazer aqui? Eles iam começar o jogo E a gente equilibrar novamente Tá? Beleza? Beleza? Vamos pra outra aqui Deixa eu rolar o lance Primeiro Isso aqui gente Já tava num 2, 3, 1 Tá? É um lance de transição Normal O cara quer um Sofrer um pouquinho aí Tá? Isso aqui foi mais um Um erro do Valentim Do que um erro seu Tá bom? Tá? E que eu já conversei com o Valentim Eu também tô fazendo análise pra ele Cara Foi o lance do jogo O lance do A situação de jogo Que a gente mais sofreu A gente não conseguiu Dar sequência Atacando esse funil Né? Então lembra que eu Quando eu fiz no treino Que eu desenhei aqui de funil Ó Que eu fiz isso aqui ó Olha lá Fiz mais ou menos isso aqui Né? Qual era o objetivo? Nós atacarmos esse espaço aqui ó Então Ao roubar a bola Ao roubar a bola A gente iria atacar Esse espaço Com a bola dominada Em direção ao gol Fazer 3 contra 1 Com os caras Ou 3 contra 2 Se eles se Mas eles nunca iam conseguir Igualar 3 contra 3 Eles iam sofrer Sofrer contra-ataque Em inferioridade numérica Ou seja 2 contra 1 1, 2, 3 Nossos Só que a gente não conseguiu Esse aqui é um exemplo Eu tenho outros aqui Separados né? Individualmente falando Qual é o ajuste Que eu posso te dar aqui Nesse lance ó Passaremos aqui no contra-ataque E aí Zanin Numa situação dessa O nome desse vídeo Desse corte é Abrir pra depois fechar Por que que é abrir pra depois fechar? Porque nesse tipo de lance aqui A gente vai abrir primeiro A gente precisa primeiro abrir o campo Pra esse nosso colega aqui Portador da bola Ele ter opção Pra passar Porque se você fica aqui muito fechado Ele não consegue fazer Nem o passe No portão Né? Que é o espaço Entre dois adversários E não consegue nem fazer Um passo mais aberto Porque você já tá muito fechado Então numa situação dessa Você que vai tá jogando De 9 ou de 11 Abre bem primeiro Quase pisando na linha Abre pisando na linha Bem exagerado mesmo Pra depois Você Né? Você ir fechando Devolvendo pra esse cara aqui Pra ele finalizar Entendeu? Então Primeiro Primeiro abra Pra uma situação dessa De contra-ataque E depois você fecha E o quarto lance Também de transição ofensiva Foi outro lance Que A gente não conseguiu Da sequência Foi Quanto ao dominar Orientado Passar aqui o lance A gente perde Ganha E aí Olha lá A jogada individual Do Mateuzinho Ele vai fazer O passo em você E presta atenção Como você vai dominar Ah Não deu pra ver Mas Nesse lance Você domina Com o pé de dentro Você domina Com o pé direito Então imagina Que a bola Tá vindo daqui Certo? Na hora que a bola Vem de lá pra cá Você domina Com o direito Só que você domina É até tudo bem Mas você domina Batendo nela Você não domina Pisando Lembra da dominada De futsal? Você já domina Pisando Pra ela ir pra frente Né? Já Como a gente fala No futsal Dominar Penteando a bola Mas não é Penteando com ela Voltando É penteando Em sentido ao gol Entendeu? Então olha lá Aí você Dá esse break E esse break É o que mata O seu contra-ataque O nosso contra-ataque Porque esse garotinho Aqui já tava batido Quando você dá Esse break Pra trás Ele ganha tempo E aí É ele que ganha A bola de você Viu? Então se você Domina pra frente E bate cruzado Tinha dois Aqui do outro lado Tinha o Rafael E o Valentim E tiveram Outros lances Assim Muitos outros lances De contra-ataque Beleza Zaninha? Então Pega isso Leva pro treino Aí a gente vai Continuar trabalhando Esse tipo de marcação Porém Não mais tanto tempo Como a gente passou E quando nós Tivermos nessa situação O nosso foco é Fazer um contra-ataque De qualidade Que a gente consiga Terminar com o gol Beleza? É isso aí Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço